Olá galera, hoje eu vou mostrar como instalar esse aplicativo aqui. Ops, quase roubei. Esse aplicativo aqui. Como instalar ele. Então você baixa esse aplicativo aqui. Que você usa para baixar todas as coisas. Você tem que se cadastrar quando você entra. Daí aqui em cima você escreve. EarthBirds. Não precisa escrever direito, mas beleza. Daí você procura o que você quer. Daí aqui em cima você escreve. EarthBirds. EarthBirds. Aqui ó. Aqui ó. Daí você escreve. Eu já fiz um vídeo de eu jogando ele. Tem outros desse aqui. Eu não sei estudo direito então. Tem esse daqui que eu também gostei bastante. Gostava ele. É uma pequena... Aprecisação de como estou. Você está. Se você for comprar. Comprar. Você tem que. aqui. No seu cartão. Não sei se vai demorar ou não. Aqui. Já vai carregar. Não sei se o vídeo vai aparecer bom. Aqui mais ou menos. Vai aparecer. Manicam.com. É esse o programa que eu gravando. Não sei se o aplicativo é grande. O meu é azul. Tá bom. Vamos ver outro. Deixa eu tentar de novo. Esse aqui. Dá pra gente ser aquele porquinho. E dá pra gente ser o passarinho. Tá bom. Existe. Mas ele vai carregar assim. Nesse aqui. Acreditem em mim. Eu sou muito doido. Acho que vocês nem viram. Eu tava fazendo minha calça ali. É. Acertei bom. Mas galera. Esse é o vídeo. Falou.